Esse vídeo não é um review, não é uma análise, um depoimento pessoal, um catadão de impressões de alguém que jogou intensamente e zerou o game. Não tem spoilers de história, mas obviamente eu vou mostrar e falar bastante sobre diversos pontos do game. E aí topzeros, tudo bem com vocês, espero que sim, eu sou o Ed, e seguinte. Às vezes certos games enganam a gente, começam oferecendo logo de cara o que tem de melhor e lá pelo meio da jornada começam a ficar repetitivos, desleixados e cansativos. Inicialmente tive uma ótima impressão do remake de Silent Hill 2, mas 18 horas e 1082 esquivas depois, chegou a hora de reavaliar essas primeiras impressões. No vídeo sobre as primeiras impressões, que se você ainda não assistiu, assista, eu dei o selo Be Long of Galaxies de qualidade para o remake de Silent Hill 2. Mas uma coisa é comer um pedaço da pizza, outra coisa é comer a pizza toda. Um jornalista que trabalha em um podcast especializado em games fez um vídeo sobre o remake, e no título do vídeo ele escreveu que o jogo te coloca para baixo. E nada contra ou a favor esse jornalista específico, mas achei esse título de uma infelicidade sem tamanho porque passa uma ideia completamente deturpada sobre o game, possivelmente até afastando pessoas dele. Obviamente que cada um tem direito a ter sua própria opinião, mas sobre esse título de vídeo horrendo eu não poderia discordar mais porque a minha experiência ao jogar o remake de Silent Hill 2, na falta de outras palavras, foi exuberante. Completei minha primeira campanha em pouco mais de 18 horas e em nenhum momento me senti colocado para baixo, pelo contrário, o entusiasmo só aumentou conforme o game avançava. O game de fato trata sobre assuntos pesados, e é basicamente uma viagem pela saúde mental do protagonista James, cuja mente está completamente tomada pela confusão. Mas mesmo tratando sobre assuntos pesados, a experiência do jogo é absurdamente leve e imersiva, resultado da combinação entre uma história muito bem contada, com jogabilidade caprichada demais. Eu sou da opinião que essa combinação é incapaz de colocar quem gosta de games de verdade para baixo, especialmente se for um game do gênero de horror de sobrevivência, que é exatamente uma experiência assim que a gente espera. A experiência de jogar o remake de Silent Hill 2 é super intensa, quando a gente termina de jogar uma rodada de gameplay, a gente se sente cansado, tipo sugou as nossas energias. Isso acontece porque o tempo todo que a gente joga, a gente passa com atenção física lá nas alturas. Se você nunca jogou Silent Hill, tem algumas mecânicas que são características da franquia. Uma delas é o hard, que faz um barulhinho sinistro quando tem inimigos próximos, que vai ficando cada vez mais intenso quanto mais perto do inimigo estamos. Mas nunca sabemos exatamente onde esse inimigo está, e às vezes ele está agachado atrás de um móvel escondido dos nossos olhos só esperando a gente passar o safado. E às vezes ele está no teto que a gente sempre se esquece de olhar ou sai de uma fresta escondida por uma sombra. A gente toma um susto, solta um palavrão e em seguida dá risada porque fomos positivamente surpreendidos pelo game. Isso acontece em quase 100% do jogo, então a gente joga o tempo todo tenso. Daí quando a gente para de jogar, percebe o cansaço físico, mas é um cansaço bom, parecido com aquele depois de um treino bem feito na academia. Dá uma satisfação grande e a gente não vê a hora de voltar a jogar. Isso é o que acontece quando games são realmente bem feitos, eles transportam a gente para o mundo deles ao ponto que até a passagem do tempo parece diferente, na verdade a gente nem vê o tempo passar. Minhas 18 horas de campanha parece que passaram em um piscar de olhos, ao mesmo tempo parece que enquanto eu jogava parecia que estava participando de uma maratona. O game não tem fases, mas é claramente dividido em áreas que vão ficando progressivamente mais difíceis e complexas. No comecinho a gente circula pelos arredores da cidade, depois entra em casas e em vários estabelecimentos de Silent Hill. Uma das primeiras coisas que a gente repara é a névoa. Tem momentos que a névoa para todo lado mal dá para a gente ver o que tem na frente, já em outros momentos parece que a névoa vai embora completamente. E sobre a névoa eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro que a origem dessa névoa que toma a cidade não é fruto de uma reunião do Bob Marley com o Monark. A névoa de Silent Hill nasceu no primeiro jogo como uma forma de disfarçar as limitações do hardware do primeiro Playstation, que tinha uma dificuldade enorme em renderizar longas distâncias com detalhes. A névoa dava uma bela disfarçada por deixar visível somente o que estava bem pertinho do jogador, mas ela também funcionava como um elemento de atmosfera do game, que acabou sendo incorporada na mitologia da franquia. Silent Hill 2 é um game que tem uma narrativa muito mais elaborada que o primeiro e cada pequeno detalhe do jogo usa e abusa da simbologia. A névoa, além de ser um recurso visual, representa a falta de clareza mental do protagonista James, e nos momentos que ele tem esperança, que tem uma sensação de certeza do que está acontecendo, a névoa vai embora. Por outro lado, quando ele se encontra completamente confuso e perdido, a névoa volta com tudo. A névoa é um elemento narrativo da história, além de ser uma marca registrada da franquia Silent Hill. Por isso, quando um jogador casual inocentemente perguntou se não tinha como tirar a névoa da cidade, porque ele curtia um visual mais limpo, a internet riu em modo infinito, sem dó. Mas por mais importante que seja a névoa, o grosso do jogo não acontece nas ruas de Silent Hill, mas em cenários específicos. O jogador vai perceber que o jogo começou para valer quando chegar no primeiro hotel. É nesse hotel que o game começa a apresentar o que tem de melhor e também introduz um dos inimigos mais perturbadores de todos os tempos, o cabeça de pirâmide. Mas esse hotel não é nada quando comparado ao hospital de Silent Hill, um dos cenários mais sinistros da história de todos os videogames. Ele não apenas é sinistro, mas é uma área que é agonizantemente longa, várias vezes você vai achar que chegou ao fim, mas não chegou não. Considera como a área mais importante do game, porque explica muito do que está acontecendo pela cidade e como as coisas chegaram até esse ponto. A premissa do game é que o James recebe uma carta da esposa, dizendo que o está aguardando em uma cidade chamada Silent Hill, e o James sabe que isso é impossível porque sua esposa faleceu há 3 anos atrás, e no entanto ele acredita com toda a sinceridade do mundo que a sua esposa realmente está lá em Silent Hill, onde ele vai encontrar outros personagens como a Angela, a Maria, o Eddie e a Laura, que também estão na cidade por motivos semelhantes na questão do absurdo. Todos esses encontros e personagens estão amarrados em uma única narrativa, culminando no desenrolar da história do James. As escolhas que fazemos, a forma que agimos ao longo da gameplay, tem consequências diretas e por conta disso o game tem 8 finais diferentes. Então mesmo que você zere o jogo como eu, tem vários motivos para você retornar à sofrência divertida de Silent Hill 2 Remake. E falando em sofrência, eu e muitos de vocês, quando ouvimos remasters e remakes, já torcemos o nariz com desconfiança. É porque a indústria dos games encontrou nos remasters e remakes uma forma de preencher o enorme vazio criado pela ausência de jogos novos. O que não falta são remakes e remasters desnecessários, porque em muitos casos, mal dá para dizer que melhoraram alguma coisa no game original, além do fato de rodar em um console mais novo. O que levanta a pergunta, será que Silent Hill 2 precisava mesmo de um remake? E a resposta é sim, precisava muito, e se você chegou até esse ponto do vídeo, digita a palavra pirâmide nos comentários, que ajuda demais no engajamento. Tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que a nossa memória é traiçoeira. Especialmente quando tem sentimentos e nostalgia envolvidos, a gente lembra das coisas de um jeito que na real, não são necessariamente do jeito que a gente lembra. Silent Hill 2 original foi lançado em 2001 no Play 2, e é um game de mais de 20 anos de idade. As lembranças que eu tenho do Silent Hill 2 originais são as melhores possíveis, e junto com o 3, considero como os 2 melhores jogos da franquia. Eu joguei na época do lançamento e adorei, fiquei de queixo caído com a experiência que o game proporcionou. Por isso quando foi anunciado o remake, o meu primeiro pensamento foi, putz, será que vão respeitar a obra original? A resposta para essa pergunta é um gigantesco sim. Dito isso, depois de zerar o remake e adorar o game, eu quis muito descobrir se o jogo original era tão bom quanto eu lembrava que era. Choveu comentários no primeiro vídeo falando que o original é ainda melhor e que não tinha como melhorar, que os gráficos eram melhores e que a aparência dos personagens eram superiores. Então eu fui tirar a prova, fui jogar o Silent Hill 2 original mais uma vez, pelo menos por um pedacinho, para ter uma noção real de como as coisas eram. E para quem está reclamando da aparência dos personagens do remake, eu sugiro uma visita urgente ao oftalmologista. Esse é o comecinho do game original de 2001, e para sua época o original do playstation 2 tinha gráficos até bem avançados, mas de lá para cá muita coisa mudou. Por exemplo, hoje os gráficos dentro do jogo e as cutscenes são exatamente a mesma coisa, mas na época do playstation 2 não era assim. As cutscenes eram basicamente um filminho dentro do jogo com gráficos bem mais elaborados, bem diferentes dos gráficos jogáveis dentro do game. Então para todo mundo que acha que a aparência dos personagens do jogo original eram melhores que os do remake, essa cena é para vocês. A cena que você está vendo agora é do remake que acontece logo no comecinho do jogo. O game está conhecendo a Angela no cemitério, e muita gente criticou a aparência da Angela. Agora olha essa exata mesma cena no original. E eu não sei vocês, mas eu sou da opinião que o Disney é a Angela do game original, parecem dois bonecos de cera feitos com uma forma defeituosa. Do fundo da minha alma travessa eu realmente não entendo quem disse que prefere a aparência dos personagens do game original. Provavelmente dizem isso porque não lembram de como realmente era ou a memória está de Toshirajin. E ainda sobre os gráficos do remake, o ponto forte são os cenários, e é daquele nível que dá gosto de caminhar pelas ruas e corredores e ficar apreciando os detalhes que estão por todo canto. Não se trata de um game de alto orçamento, então quanto aos gráficos dos personagens em termos de complexidade, eles dão conta do recado, mas não dá para dizer que se confundem com a aparência de pessoas reais, como acontece em Alan Wake 2 ou Hellblade 2. Sem dúvida são gráficos mais simples, porém eles têm bastante expressividade nos rostos, o que ajuda a vender o drama pessoal de cada um dos personagens. Ainda sobre o desempenho dos gráficos, eu vi bastante gente reclamando sobre a falta de otimização e stuttering, que é quando uma movimentação da cena dá aqueles engargos inexplicáveis na tela. Ou assisti vídeos com esses problemas acontecendo, mas na minha configuração de PC eu não presenciei nada disso, o jogo rodou bem pra caramba de uma ponta a outra. E o que isso indica para a gente é que o desempenho do game ainda está irregular, e que a Bloober Team ainda tem bastante tempo de otimização para fazer. Outro ponto que o remake está muito melhor que o original, é na dublagem. A dublagem original parece um teatro amador gravado com o microfone da Xuxa no pátio da escola. A dublagem do remake está a filé. Mas onde o remake faz um trabalho maravilhoso de verdade é na jogabilidade. Eu joguei uma hora do jogo original logo após jogar o remake, e posso dizer com a memória fresca que Silent Hill 2 original tem todas as características de jogabilidade de jogos de terceira pessoa de 20 anos atrás. Dito isso, é impossível de jogar? De jeito nenhum. Dá pra jogar sem grandes problemas. A câmera fica meio maluca, o combate é um pouco caótico e bem quebrado, mas vai que vai. E a jogabilidade do original não envelheceu tão mal assim, ainda dá pro gasto. Dá pro gasto, mas eu não diria que é uma delícia de jogar. Já o remake tem a jogabilidade de um jogo atual muito mais balanceada e responsiva. Inimigos tem comportamentos e padrões de ataque bem definidos, e não é só encontrar um glitch ou sair apertando botões loucamente torcendo pelo melhor. Tem estratégia, tem estudo e o combate é bem fluido. E na primeira gameplay o jogo apresenta três armas, um pedaço de pau, um cano, um revólver, uma escopeta e um rifle. A minha estratégia foi ficar bom na esquiva e pegar toda a munição possível e atacar combinando cano com revólver, guardando a munição das armas melhores para os chefões E falando em chefões, o game não tem muitos chefes de fase, ao todo são uns 4 ou 5, todos eles deformidades humanas capirotianas que vão te dar pesadelos. E a minha estratégia de combate deu muito certo, porque eu cheguei no último inimigo do jogo sem gastar um tiro sequer do rifle, que é a arma mais forte do jogo. E eu não vou negar, descarregar o chifre no último chefe foi uma delícia. O final que eu peguei se chama na água, e é apenas um dos oito finais disponíveis. O New Game Plus abre a possibilidade de novas armas e itens, e até dá novos modos gráficos, tem um modo que imula o Playstation 1, que ficou divertido para jogar pelo menos por uns 10 minutos. Silent Hill 2 Remake é um game magnífico, um tempo primoroso da Bloober Team, e se eu tivesse dado ouvido o que os haters do jogo falaram quando viram as estrelas, eu estaria perdendo uma experiência incrível. O que eu sempre falo é que eu dou uma chance para todo jogo, mesmo aqueles que tem participação de consultorias capirotianas. E o que eu vou te dizer agora, eu te digo considerando você como um amigo. Silent Hill 2 tem a participação de uma consultoria chamada Hit Detection, que até onde eu sei não é muito diferente de uma Switch Babynick da vida. Eu não estou aqui para dizer o que fazer da sua vida, e você está aqui porque quer conteúdo sobre games. Se você resolver que não vai dar uma chance para Silent Hill 2 Remake por conta do preço, eu acho justo. Está caro mesmo. Por não ser um game AAA de alto orçamento e se tratar de um remake poderia custar bem menos, Mas pela alta qualidade do game, eu diria que uns 45 ou 50 dólares estaria de bom tamanho. Agora, se você resolver que não vai dar uma chance para o game apenas porque ele tem uma consultoria que participou dele, você é um adulto que toma as próprias decisões e você pode fazer isso, mas vai estar perdendo um jogaço, horas da mais pura diversão de alto nível, exatamente o que a gente vive reclamando que está em falta no mundo dos games. Apesar de ser um remake, jogar esse game passa a sensação de ser um jogo completamente novo, e é um dos três melhores games que eu joguei esse ano. Está longe do primeiro lugar, mas está brigando bem pelo segundo e pelo terceiro. Se tudo que eu disse até aqui despertou sua vontade de comprar o game, se for a versão digital eu recomendo comprar pela nuvem que está com o melhor preço. Agora se for mídia física, eu recomendo você fazer a sua encomenda na loja New Gamer, que está com um preço excelente na mídia importada, porque infelizmente esse game não tem produção nacional, eu vou deixar os links na descrição e no comentário fixado e dá uma consultada na New Gamer, manda uma mensagem para eles, fala que você está interessado no game em mídia física que você vai se surpreender com o preço. E me conta nos comentários se você vai encarar a névoa de Silent Hill 2 remake, e se você curtir esse formato mais informal de passar minha experiência com o game. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para ter alguma chance de ser avisado quando tiver vídeo novo, porque o youtube não ajuda muito. Aqui você tem um vídeo com as minhas primeiras impressões sobre o game, e aqui você tem um vídeo que conta a história de como o primeiro Silent Hill foi feito. Eu sou o Ed, e até a próxima.